E agora no quadro Israel no Esporte, Ricardo Setion traz todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. Era de esportes no Shalom Brasil e você amigo e amiga deste canal de esportes vai viajar comigo entre o esporte judaico e o esporte israelense em uma semana no mínimo impactante. É claro que temos que falar da medalha de ouro de Vera Kanewski na esgrima, 20 anos, campeonato europeu, que sem dúvida alguma é uma medalha marcante. Também temos que falar de Mayan Grimberg, ela judoca que conseguiu a medalha de prata, também no campeonato europeu disputado na Bulgária, mas que teve uma cena que nós conhecemos aqui do Rio de Janeiro, quando o atleta israelense de judô não teve o seu oponente, o seu adversário, um egípcio, esticando e dando a mão a ele, se recusando a dar a mão ao israelense. Com Mayan Grimberg, a israelense, aconteceu a mesma coisa com uma judoca do Marrocos. Ela garantiu a medalha de bronze. Medalha de ouro para Daniel Ben David, na categoria até 60 quilos, também no campeonato europeu. Ou seja, no judô e na esgrima, Israel vai muito bem. Mas nós vamos focar, como nós dissemos, esporte judaico e israelense, mas também algumas coisas que você não encontra por aí. Quer ver só? Todo mundo está falando desse jogo de futebol incrível entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Barcelona, que após perder por 4 a 0, conseguiu por 6 a 1 virar a mesa e se manter na Liga dos Campeões do futebol europeu. Pois muito bem, o gol que definiu toda essa histeria em torno do Barcelona foi de um jogador catalão. Depois do espetáculo de Neymar, foi Sérgio Roberto, que simplesmente marcou o gol aos 49 do segundo tempo. E o que isso tem a ver com o Shalom Brasil? Tudo. Porque a namorada de Sérgio Roberto, nada mais, nada menos, é uma modelo israelense. Coral Simanovich tem muita fama e simplesmente há dois anos tem Sérgio Roberto como seu herói. E agora ficou ainda mais famosa por ser a namorada e futura esposa do homem que trouxe de volta a honra à Catalunha. A beleza dela é estonteante, mas a personalidade dela ainda é maior. A cada sexta-feira, ela coloca nas mídias sociais o desejo de Shabbat Shalom, ou seja, um bom dia de Shabbat a todos. Ela, linda e namorada do atleta mais importante do momento na Catalunha e talvez no mundo do futebol. Mas eu quero focar agora no beisebol. Nesses dias, enquanto nós conversamos, está acontecendo o Campeonato Mundial de Beisebol, o Beisebol Classic. Claro, sem a participação dos Estados Unidos, que tem uma liga profissional. O Brasil também participa, mas Israel estava entre as 20 seleções que foram até Seul, na Coreia. E é claro que lá, sendo talvez o pior time, veio a surpresa. Três vitórias sobre os donos da casa, Coreia do Sul, sobre Taipei e finalmente sobre a Holanda, trouxeram a equipe de Israel até as quartas de finais que serão disputadas em Tóquio. Mas o detalhe é que de toda a seleção de Israel, somente dois atletas são israelenses. O resto são judeus americanos, que tem até um mascote muito simpático, um judeu religioso. E estão dando o que falar. A seleção de Israel é sucesso mundial no beisebol. Legenda Adriana Zanotto